Olá pessoal, vou ensinar a vocês a fazer essa receita sem trigo sem ovos deliciosa. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Para minha receita eu vou usar aqui 250 gramas de mantioca cozida, já cozei com sal. Fica assim pessoal, bem molinho tá? Vou acrescentar aqui 50 ml de óleo, 100 ml de água e 80 gramas de manteiga. Que é aproximadamente 3 colheres de sopa. Vou misturar aqui. Vou adicionar também mais um pouco de sal, sal é a gosto. Vou ficar aqui pessoal, misturando, mexendo até virar um creme tá? Olha só pessoal, já virou um creme ó. Já está fervendo. Aqui eu tenho 250 gramas de polvilho azedo, tá? Tem que ser o azedo, vou colocar aqui o meu creme e vou escaldar o polvilho. A receita é super simples, isso aí fica deliciosa. Olha só, só misturar. Olha só pessoal, fica assim ó. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Inclusive o peso, as gramas, tá? Ó, pegar um pouco assim, o tamanho vocês escolhem o tamanho que é fazer. Vou fazer uma bolinha assim e vou fazer nesse formato aqui ó. Vou fazer todos. Olha só pessoal, terminei de fazer todos, tá? Eu untei aqui a minha forma, vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, ficou pronto. 40 minutos no meu forno, fica assim ó. Muito bom pessoal, delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Olha só como fica. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal. E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos.